Oi gente, o vídeo de hoje é pra mostrar mais um puff pra vocês que eu vou fazer aqui pra casa Sim, mais um! Eu não vou explicar o porquê que eu não vou utilizar o puff que eu fiz pra sala que senão esse vídeo vai ficar muito longo Durante o turno da sala daí eu explico pra vocês Então, eu tô fazendo um puff novo do mesmo jeito que eu sempre faço reutilizando caixa de papelão Dessa vez, gente, esse puff vai ser pra colocar debaixo de uma mesinha que eu também fiz a mesinha Se você já viu o vídeo da mesinha, porque ele já tá aí no canal, já tá aí no ar Hoje eu vou fazer o puff pra colocar debaixo da mesinha Então, continua assistindo o vídeo pra vocês verem Sem capitonê, sem nervura, simplesmente costurado e finalizado de maneira mais rápida possível Então, gente, o meu puff vai ser essa caixa aqui Eu fiz umas emendas pra ela ficar no tamanho que eu preciso Então, ó, ela ficou num total com 90 aqui de comprimento por 45 de largura E uma altura de 38 centímetros E vocês viram? Como eu fiz essas emendas, ela ficou com essas diferenças aqui Porque é normal, se você for fazer, vai acontecer E o que nós vamos fazer pra retirar essas imperfeições ou amenizá-las, né? Eu vou colocar, gente, uma manta acrílica Então, aqui eu já costurei Sem nenhum mistério Tem que ser assim Porque desse modo que eu vou fazer Tem que ser essa manta encaixadinha Porque eu vou colocar depois encaixadinho também A capa Então, se eu botar a manta só na volta Quando eu for colocar a capa, ela vai descer Vai ceder Então, gente, a manta Você pode cortar até na medida certinha da caixa Porque ela dá uma espichada Só que essa parte de cima do tampo Eu costurei a mão Porque se eu fosse costurar a máquina, ela espicha muito Eu coloquei ela só pra medir o tecido Porque aqui em cima do tampo ainda falta a espuma Então, eu cortei o meu tecido Como eu tenho 45 por 90 o meu puff Eu cortei 47 por 92 E a circunferência dele total ficou com 2,70 Então, eu já cortei aqui Aí, 2,72 E também, ó, fiz uma emenda Não sei se dá pra ver aqui Porque o tecido veio com 2,5 E agora é só ir lá na máquina e costurar do avesso Pra depois a gente vestir o nosso puff Esse puff vai ser simples Não vai ser captonê Não vou fazer nervura na parte de cima Mas eu vou deixar linkado pra vocês no final desse vídeo Os outros puffs que eu já fiz aqui no canal Que tem com captonê Tem com nervura em cima Tem de couro, ino Tem de... De tudo que é tipo, gente Aí eu vou deixar os vídeos linkados lá pra vocês verem Se você quiser mais facilidade pra fazer essa parte aqui Você pode colocar do avesso O tecido do tampo O tecido da volta Alinhavar ele no lugar E depois passar na máquina Que vai ficar bem certinho Depois desvira e coloca no seu puff Mas eu vou fazer direto Porque é bem simples, né? É só um tampo de puff Então não tem tanta necessidade disso Depois que eu vou começar a costurar ao tampo Que é essa parte Que vai ser a parte do assento Eu procuro sempre colocar um canto Em uma das emendas Quando tem mais de uma emenda Porque aí a gente sabe que vai conseguir pelo menos uma emenda Deixar bem no cantinho Eu tô usando aquela espuma de dois centímetros Que ela é bem fininha E agora Vou ir puxando essa manta acrílica pra dentro da caixa E vou ir colando Pra ficar firme Pra depois sim colocar a capa Então olha gente Ficou bem colocadinha a manta Agora vamos colocar o nosso tecido principal Eu não falei pra vocês do tecido Esse tecido é um suede animale Vou botar o link da loja Onde eu comprei em promoção Esse eu acho que ainda tem lá Muito barato Achei 15 reais, gente Tá em média de 25 metros do suede Onde eu vou colocar o nosso tecido principal Onde eu vou colocar o nosso tecido principal Depois que eu forrei Que eu coloquei a capa já no nosso puff Que depois eu vou mostrar os detalhes direitinho pra vocês Eu já entrei com a parte da estrutura E aí gente Como que eu fiz essa estrutura? Eu coloquei o que eu tinha de canudo de papelão Eu tenho uns super reforçados Que são bem grossos Eu já fiz um puff aqui no canal Que eu usei somente os canudos Mas aqui eu fiz uma mistura Usei canudos Usei caixas dobradas Tudo na mesma altura Você simplesmente dobra ela Nesse sentido, né? Conforme a caixa vem E você coloca Que ela dá um reforço excepcional Você pode simplesmente fazer um puff Só com caixas E ir dobrando E ir colocando E ir dobrando E ir colocando Estrutura feita Se você não tiver como conseguir As caixas de papelão Nem os canudos de papelão Pra fazer a estrutura do seu puff Você pode utilizar garrafa pet Mas com uma tampinha Daí você utiliza Enche a sua caixa com as garrafas pets E depois você dá continuidade ao processo Que ela dá a mesma estrutura E é tão reforçada Quanto nós fizemos aqui Num outro puff que eu fiz de couro Que era um puff baú Eu quis colocar rodízio Como eu quero colocar nesse daqui E eu coloquei uma madeira colada E até teve uma menina Que ela gentilmente me deu uma dica Que eu adoro Quando vocês dão dicas aqui no canal Ela me disse Nana, parafusa Mesmo que vá ser no papelão Parafusa direto Que vai ser melhor do que a cola A sacola vai escapar E realmente a madeira Escapou com a cola E eu parafusei o rodízio No papelão E ele também soltou Então, gente A única saída Para eu ter uma longevidade Nesse puff com o meu rodízio É usando a madeira Então eu fiz um fundo de madeira Eu comprei esses lambri De pinos Que é super barato Aqui perto da minha casa Custa em média De R$8,99 reais o metro Então eu fui lá Medi o quanto eu precisava Fui lá e comprei Esses pedaços Não Eu que cortei Nesses pedaços Aí eu fui lá E comprei um pedaço Para fazer E essa quantidade aqui Que foi suficiente Para mim Custou R$5,00 Colei num papelão Então, o que eu vou fazer agora Agora eu vou colar Esse fundo aqui dentro E depois vou colocar O rodízio na madeira Que agora sim Eu vou ter um rodízio Com uma durabilidade melhor Porque a gente Fica puxando o puff Utilizando, né Também não pode ser Só para enfeite Então vamos lá Que eu vou colar aqui Eu vou usar cola quente Que é super fácil Para aderir mais rápido Mas também eu vou utilizar A cola branca Porque depois Quando eu desvirar o puff Ela vai continuar descendo E é a melhor coisa Que tem para colar papel Vocês estão vendo Que a cola aqui Ela está descendo para baixo, né Parece que não está fazendo Nenhum efeito Mas quando eu virar Que aqui é a parte de baixo Ela vai descer Para o lado contrário E aí ela vai ter contato Com outro papelão Isso aqui vai dar um reforço Muito grande No meu puff E aí E aí E aí E aí E aí Olha, gente. Já tá com os rodízios no lugar e agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham visto que realmente é bem simples. Tem que tirar poeira depois. É muito simples de fazer. Você reaproveita o material e você faz uma coisa bem bonita pra sua casa. Vamos lá dentro então que eu quero mostrar pra vocês qual foi a minha ideia desde o início que é colocar ele sob uma mesa, embaixo de uma mesinha bem linda. Então, gente, olha só como ficou o resultado final do meu puff. Ele ficou lindo, agora sim tá bem funcional, com o rodízio funcionando. E também aqui eu já tô mostrando pra vocês a mesinha, que aí quem quiser ver, já como eu falei, tá o vídeo aqui no canal, vocês podem procurar. Que essa ideia é pra utilizar espaço na casa. Você utiliza o puff sob a mesinha, debaixo da mesinha, enquanto dá a necessidade a gente puxa e utiliza o puff. Então, gente, olha só. A ideia é essa, o puff embaixo da mesinha. E eu gostei bastante do resultado. Eu consegui, gente. Então, eu espero que vocês também tenham gostado. Um beijão pra todas vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.